E aí pessoal, voltamos aqui com mais vídeos de Fall Guys dessa vez para ver o desafio de sexta, que é baseado na segunda temporada. É aqui, beleza. Ok, a skin de hoje então. É, o besourão, um besourão HD Remastered, mas esse ficou feio pra caraca, velho. Meu Deus. A parte de baixo dele. E uma comemoração. Caramba, 20 mil. Meu Deus. Caraca. Eu vou colocar. Aí tá na mão, se eu ganhar a gente vai ver. Meu Deus. Bora. Caraca, eu fiquei curioso pra ver essa comemoração, meu. Tomara que se eu não ganhar, eu vou tentar assistir a final e ver no que vai dar. Vai que o cara tá usando, né? Vai que o cara já colocou. Ai, caraca. O negócio foi rápido. Au. Caramba, faz tempo que eu não caio nesse negócio, hein? Meu Deus. Eu ainda era jovem, tinha uma vez que eu caí nisso. Meu, isso aqui parece que tá muito mais rápido. Que coisa estranha. Mas essa fase ainda é de diesel, de diesel. Aí. Facinha. Let's. Assim até que vai, hein? Tá caindo umas fasezinhas legal. Ai, caraca, sai daí. Olha aqui, filho da mãe. Vocês sabem que a segunda temporada não é uma das minhas favoritas. Mas jogando assim, vendo os mapas dela isolados... Tudo bem que só caíram dois, né? Até que tá... Tá gostoso, hein? Olha o besourão aí. Sai fora, meu. Tá meteu... Olha. Nossa, foi no inocente. Nossa, esse joguei todo cagado. O cara já tinha... Meu Deus. Caraca, esse bicho é chato, hein? Vai passar na minha frente, meu? Cada um tem sua vez aqui, meu parceiro. A vida não é assim, não. Só tu, 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 tu. Olha. Pelo amor de Deus. Olha, ele ainda caiu uma variação facinha. Nossa, que diferença. A primeira vez que eu joguei isso aqui, quase ninguém passou, cara. Tem um vídeo aí de eu jogando esse mapa a primeira vez. Mal quando ele saiu. Não pode nem elogiar essa porca aí. Ah, meu Deus. Caraca, o abnormal é horrível. Olha o tanto de gente. Ainda tem nego se agarrando aí no fundo aí. Ouviu o barulho? Caraca, velho. Parece que tá tentando andar num formigueiro. Isso. Os caras não são tão ruins, não, viu? É o desespero, olha lá. Ninguém pulando em cima de mim tá ótimo. Ah, dali ele não alcança... Caraca, eu sou muito azarado. Vai, só vai, só vai. Não interessa nesses caras aí. Nem conhece. Nem conhece esses caras aí. Esse bando de gringos aí. Caraca, essa aí foi cagada. Essa aí foi... Ainda um cara saiu. Quem viu ele? Aí, saltos. O pior é que tá um lag nojento. Nojento. Naquela fase dos ovos, qualquer seguradinha que eu tomava, o boneco tomava 30. Eu saía voando pra frente. Então, pra meter o grifo aqui é triste. Caraca. Aí. Eu preferi deixar dar empate. Eu preferi, porque não ia ter como segurar esses caras, não. Do jeito que tava. Mas nem mostrou eu. Ah, que bosta, mano. Eu queria ver a comemoração. Ah, meu Deus. Que bosta, cara. Ah, nada a ver, velho. Eu só fiquei me matando por causa disso. Ah, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na personalizada a gente vê. Na personalizada a gente vê. Um abraço. Valeu. E foi. Tchau. 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 Obrigado.